Há pouco tempo atrás no canal eu trouxe a décima atualização do FIFA 21, vai ter vídeo passando no card, e agora já pulamos para a décima primeira atualização, em pouquíssimo tempo, mais uma nova atualização. Dessa vez eu acho que esse update vai desagradar muita gente pela ausência de algumas coisas importantes, porém tem umas coisas legais que eu vou falar para vocês no vídeo de hoje. Eu sou o Alisson, você está no BGFoot, muito importante o seu like, sua inscrição, para seguir recebendo nossos conteúdos e nossas informações. Inscrito no canal, deixando seu like, você sempre vai receber nossos conteúdos e vai se manter informado das novidades de PES e de FIFA. Lembrando que a gente é parceiro da loja Senhor das Coins, fica a dica para você, não gaste na roleta do cassino, nos caríssimos FIFA Points, invista o seu dinheiro no jogador que você quiser comprando as Coins. Na loja Senhor das Coins você pode comprar suas moedas, as moedas vão cair na tua conta, e você pode utilizar também o cupom BRUTAL para 7% de moedas a mais. Links todos aí embaixo na descrição. Mal a gente teve aí a décima atualização, já tivemos agora a décima primeira atualização disponível para o PC, vou primeiramente falar das coisas que chegaram e depois vamos falar posteriormente das ausências mais importantes. A gente teve 8 novas faces de jogadores da Liga Mexicana, principalmente de jogadores do Tigres, mais 8 novas faces aí da Liga MX. Tivemos uma nova bola, que é a bola da Nike, a bola da Premier League, a nova bola da Nike. Tivemos também uma nova chuteira adicionada, tá pessoal, uma nova chuteira apenas adicionada. E infelizmente nada além disso, nada de grande, de grandes novidades, nada de mais impactante, mudanças estruturais. Mudança na gameplay, teve? Não. Mudança no modo carreira, teve? Não. Mudança no Pro Clubs, teve? Não. Basicamente o que teve foram correções de bugs visuais, certo? Bugs visuais. Isso que a EA Sports corrigiu. Nada além disso. Do Ultimate Team, moedas que a gente acabava contabilizando depois, as moedas para a nossa conta depois de um grande tempo, as moedas apareciam, enfim. Esses problemas visuais, na busca de bandeiras, uniformes no Ultimate Team, isso estava acontecendo. Nada, como eu falei para vocês, nada de mais substancial, nada de mais importante, assim, foi mexido na 11ª atualização. Pelo menos a EA Sports não deixa nada explícito em relação à gameplay, entendido? Em relação ao modo carreira, ai, está travando, vai continuar travando. A única alteração no modo carreira é que a Copa Asiática Continental estava dando uns problemas a essa competição e agora não vai dar mais problemas com essa competição. Temos apenas um parágrafo, sim, um único parágrafo para o modo carreira nessa atualização, certo? Infelizmente, é só isso. Tem um ponto interessante que a EA Sports fala de mexer no online, então isso mais para frente, a gente precisa ver como vai ficar essa mudança. É uma mudança que deixa o modo online mais transparente, mostra mais o ping com mais detalhes, parece nas partidas online, enfim, só testando para ver como está essa novidade de fato, que foi a coisa mais diferente que teve no update, uma mudança, parece que a gente vai poder ter mais transparência no modo online. Não sei se é apenas para o Ultimate Team e serve para o modo temporadas também, com o tempo eu vou descobrir e vou trazer para vocês esse tipo de mudança. Mas, infelizmente, não tivemos uma correção no modo carreira, não tivemos nada mexendo na gameplay e precisa, sim, pessoal, sempre precisa. O jogo, ele buga muito ainda, ele tem alguns problemas. Para mim, a nona atualização que mexeu sim na gameplay, a nona atualização cagou o FIFA e isso não é uma opinião apenas particular. Eu vi que outros canais, outras pessoas, pessoas que fazem live, também compartilham da mesma opinião que a minha. Então, depois da nona atualização, infelizmente, a EA Sports deu uma cagada com o jogo. Eu acho que ela voltou com alguns códigos antigos. Eu senti o FIFA 21 no PlayStation 5 ok. Quando eu joguei a primeira vez, achei um jogo ok, sabe? Estava dando para jogar de boas. Tinha problemas, tinha jogadas apelativas, mas estava dando para jogar. E depois da nona atualização, eu achei o jogo chato, lento. A demora na resposta dos comandos aumentou um pouco, certo? Eu senti que os bots foram muito prejudicados. Os bots estão piores, as divididas. Parece que houve um downgrade nos bots. Então, infelizmente, isso ficou ruim. Precisa, na minha opinião, de mais atualizações para deixar o jogo minimamente decente. Eu acho que não vão acontecer essas atualizações. Eu acho que o FIFA vai seguir do mesmo jeito que está. Ou piore, ou talvez melhore um pouquinho, um pouquinho. Mas melhorar bastante, que a gente sinta prazer em jogar, acho muito complicado. Tivemos algumas faces que vão retornar do Mario Manizukic, outros jogadores. Alexander Merkel talvez vai ter sua face, vai voltar com essa face original. Outros jogadores que regressaram ao game e tiveram sua face perdida, talvez tenham de novo. Como o caso do Alexandre Pato, que agora está jogando naquele mesmo clube do Kaká, que eu me esqueci o nome. Enfim, o Pato voltou pra MLS. Na verdade, ele voltou a jogar futebol e agora está jogando num clube da Major League Soccer. Então, essas faces a gente pode ter de volta, mas nada assim, como eu falei pra vocês, grandioso. Nada importante. Nada que deixasse a gente hypado a jogar o FIFA. Infelizmente, mais uma atualização de bosta. E você, gostou das novidades? Gostou de estar por dentro do FIFA? Deixe seu like, apoie o nosso canal pra mais conteúdo. Se inscreva aí. Eu fui!